Começa agora mais um Show do Milão, esse programa que já virou da família brasileira todo domingo aqui, às 15 horas, no meu canal Show do Milão. E hoje gravado especialmente pela primeira vez em São Caetano. Vê como é que foi, tá muito legal. Então, eu vou fazer uma pequena entrevista com eles, pra vocês conhecerem as pessoas que estão aqui, e depois vocês fazerem uma votação por aplauso pra ver quem vai participar. Já de cara tem dois rapazes muito fortes, assim. Não sei o que aconteceu com essa seleção, a gente trouxe dois seguranças de balada. Caralho, não parece que a gente quer entrar no canto e esses caras vão... Vamos esperar um pouquinho, gente, que aí tá lotado lá dentro. E aí tu entra, tem 12 pessoas. Esses filha da puta estavam segurando a fila. Aparecei que o lugar é bom. Tudo bom, querida? Tudo bem. Você tá tranquilinha? Tranquilo. Como é seu nome? Tainã. Fala no microfone. Tainã. Tainã? Isso. Você tá bem, Tainã? Tô bem. Você é daqui de São Caetano? Sou de Santo André. Não, eu sou de São Mateus. Você é de São Mateus? É, eu moro em Santo André por causa da faculdade. Caralho, são muitos santos. Não, é do lado. Não, muitos santos, não quilômetros. Santos. Ah, é? Santos, Santos. Eu tenho um problema. Eles eram amigos em vida, o São Mateus, São Caetano e São André, e saíam pra rolê. Chama Mauá. Não, deixa Mauá em casa. Acho que são amigos. É da mesma época? Eles são contemporâneos? Eu realmente não sei da história. É Luísa o teu nome? Tainã. Tainã. Tá na ver com Luísa. Boa. Ó. A Luísa tá no Canadá. Não, a Luísa tá no Canadá. Não é que eu tô amiga Luísa que parece contigo. Acho que é isso. Tainã. E você é, então, de São Mateus e mora em Santo André por uma faculdade e veio no show em São Caetano. Isso. E amanhã eu vou fazer trilha. E amanhã você vai fazer trilha? Estou aqui. Você vai fazer trilha? Vai fazer trilha onde? Socorro. Em socorro? É bom que se pedir ajuda, já... Já tá no nome. Liga pro bombeiro e fala, meu irmão, lê o nome da cidade e vem. Help City. Ó, olha só, mesma coisa, Tainã. Você faz o que da vida? Campo. Eu faço trilha. Tu faz o quê? Tu faz campo? É. De futebol? Estádio? Não, eu trabalho na área ambiental. Tu trabalha na área ambiental? Eu faço engenharia ambiental. Tu faz o quê? Engenharia ambiental. Engenharia ambiental. É, aqueles cursos da Federal que é bem fácil de passar. Eu sou da Federal. Tu é da Federal? É. Não tem em outro canto esse curso. Mas que legal, eu fico feliz. Tu é uma engenheira do ambiente. Exato. Eu não sei exatamente o que é que tu faz. Mas a gente fica feliz pra você. Essa pedra aí, ela tem a ver com isso? Ela mexe? É um quartzo rosa. É um quartzo rosa. É, foi numa sondagem. Foi no o quê? Numa sondagem que eu peguei. Ah, isso aí, tu que adquiriu da natureza? Isso. Tu que pegou? Uhum. Tu roubou? Não. Do mundo? Eu... Tô brincando, tô brincando. Eu entendi, eu entendi, eu entendi. E tu quer... E um quartzo rosa vale quanto no Mercado Negro? Nada. Nada? Nada. Então, tá bom. Por enquanto, nada, né? E você quer mil reais pra quê? Não, tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Bora, engenheira de ambiente. O ambiente aqui, tá bom? Ah, eu vou pagar uma viagem. Pra pagar uma viagem. A tua viagem é de trilha? É só ir? Não. Viagem mesmo, de verdade. Com passaporte, os caralhos. Não, pode ser tipo... São Tomé das Letras. São Tomé das Letras. Tu é só rolê ao perno, né? Que já ajuda na gasolina, na verdade. Só gosta de coisa de maconheira, né? É. De preferência, né? Te entendi, te entendi, te entendi. Tá bom. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra Tainá. Muito obrigado, querido, pelo carinho. São Tomé das Letras. Eu tenho vontade de ir lá. A galera fala que é bem legal. Tudo bom, irmão? Tá tranquilo? Tudo bom, tranquilo. Tá de boa? De boa. Como é teu nome? Cláudio. Cláudio? Tu é de Santo André? São Mateus? Sou de Santo André. Nasci em São Bernardo, mas sou de Santo André. Santo André? Você nasceu em São Bernardo? Isso. Mas sempre morei em Santo André, nunca. E aí veio pro show em São Caetano. Muito obrigado pelo carinho. Vim pro C. Como é que é? Vim pro C, né? Da ABC. Obrigado, meu irmão. Fico feliz. E você veio com quem? Eu vim com a minha namorada. Tu veio com tua namorada? Quanto tempo te namoro? Desde 2019. Faz cinco anos. Cinco aninhos? Tá de boa, tá de boa. Tá no começo. E o que é que você faz da vida? No começo? Não. Porque eu espero ficar muito tempo, né? Caralho. Irmão, o segredo da relação, eu sempre digo isso, você tem que ficar com uma pessoa o tempo de vida de um cão. Cachorro morreu, acabou. Se quer que dure muito, pega um poodle. Ferrou então, porque a gente pegou um que tem um ano agora. Até ele morrer, fodeu. É bom pegar aqui. Se quer que dure pouco, pega um cachorro já com metástase e três patinhas. Aí é mais rápido. Ó, o pessoal ficou chateado. Então deixa o cachorro com câncer na rua, filha da puta. Desculpa, o pessoal abandonou o cachorro com câncer hipotético na rua. Coitado. Olha ele aqui, chorando. Hipoteticamente chorando. Vai sofrer o restinho da vida ir na rua ainda. Não é todo mundo que tem um câncer hipotético, né, irmão? É muito chato ter um câncer hipotético e não ser salvo hipoteticamente. E a pessoa da plateia chateada com esse cão hipotético que vai morrer. Você faz o que da vida? Eu sou jogador profissional de pôquer. Você é jogador profissional de pôquer? Caralho! É um bom tempo já, desde 2014. É, sério? Como é que é teu nome lá no pôquer? É, C. Gordon. Criatividade zero, né? Meu nome, C. Gordon, 1998. Mas o teu nome é? Cláudio Gordon. Cláudio Gordon. Aí o meu nick é C. Gordon. Eu gosto muito de pôquer. É, você tava com a casa de pôquer? Eu tô com a galera da GG Pôquer, pô. Eu jogo bastante. Eu sou da galera da GG Pôquer. Eu jogo pôquer um tempão. Eu jogava em casa. Eu tinha uma mesinha que jogava em casa. Minha mãe ficava chateada. Eu jogava lá com meus amigos. E hoje em dia eu jogo na GG Pôquer. Eu jogo online. Tem uma casa de pôquer na perto de casa. Acabou a história. É isso. Que massa, irmão, que tu joga pôquer? Fico profissional de pôquer? Muito foda. Eu queria jogar contigo depois. Eu comecei jogando em casa também e depois acabei virando minha profissão. É, eu fui pro stand-up. Mas depois deixou eu jogar contigo. Eu queria aprender pra tu. Eu não queria ver como é que é. Te dou umas aulas. Tranquilo. Tá bom. Eu achei confiante. Te dou umas aulas. Mas é isso. E aí tu quer mil reais pra quê? Pra entrar num torneio de pôquer? Não, pra botar na roleta mesmo. Pra botar na roleta? Eu sei que bato vermelho. É isso. É mentira. Pra pagar as dívidas. Pra pagar as dívidas? Não tá tendo dinheiro, não. Pôquer não tá tendo pôr, não? Então tá bom. Muito obrigado, meu amigo. Uma salva de palmas pro nosso jogador de pôquer. E aí, meu irmão? Você tá bem? Vou lhe cumprimentar. Você é um grande ser humano. O que você quiser ser, você será. Você tá bem? Tô bem, mano. Ah, eu focado na creatina. Como é que é teu nome, irmão? Wellington. Wellington? Isso. Você é daqui de São Caetano? São Paulo. São Paulo? E aí tu tá de bobeira aqui em São Caetano? Não, trabalho aqui. Minha namorada mora aqui perto. Tu viu que eu tô namorada? E ela mora aqui em São Caetano? Sacomã. Aqui do lado. Sacomã. São Paulo também. É outro santo. É quase santo. E me diz uma coisa. Tu faz o que da vida, irmão? Sou analista de frotas. Analista de? Frotas. De frotas. Frota de? Carros. De carro. Não, não. Imaginei. Mas o... Tipo uma frota de táxi? Não, não, não. Empresarial. Empresarial. E aí tu toma conta de tudo. Dá manutenção. Velozes e furiosos. Não tanto, né? Eu tô querendo te ajudar. E você me conheceu como, irmão? Vídeo na internet. Já te trombei lá no pico. Tu me trombou aonde? Lá do pico. No pico? É. Não sei se é bom falar isso agora, mas não. Que pico, porra? O pico? Lá em Moema. O pico? Ah! O comedy! Comedy. Que susto. Pensei que era alguma coisa a ver com maconha. Porque tem o pico da neblina. A série? Já viu a série o pico da neblina? Putz. Caralho. Não, mas tudo bem. O pico era um comedy que tinha. Legal pra caralho que você ficou lá no pico. Gostava muito de fazer isso. Infelizmente acabou. E, irmão, me diz uma coisa. Você quer mil reais pra quê? Pra pagar o conceito do meu carro. Quebrou vindo pra cá. Seu carro quebrou vindo pra cá, mas ele chegou aqui? Ah, sim. Vamos ver como vai sair. Quebrou o quê nele? Fala mais perto do microfone. O computador de ignição. O computador de ignição? Ele não liga, então. Temos um problema sério aqui. Mas ele chegou aqui. Então tá bom. Muito obrigado por ter vindo. Fico triste. Uma salva de palmas pra... Como é teu nome? O Wellington. O Wellington. Obrigado, Wellington. E aí, meu amigo, tudo bom? Tá tranquilo? Tá de boa? Você é parente do Wellington? Parece. Caralho, vocês dois juntos. Me diz uma coisa. Fala teu nome. Maurício. Maurício. Me diz uma coisa, irmão. Você é de onde? São Paulo. São Paulo? E você veio aqui pro show em São Caetano? Ou você... Exato. Veio só pro show? Só pro show. Porra, muito obrigado, Maurício. Não, mas eu te acompanho já há um tempo já. Fico ali. São Paulo Cabral. Com o Gaia, a galera. Pô, você tava fazendo o lado dos vídeos lá pra lá. Show do Milão, tava acompanhado todos. Inclusive, o último. Ficou uma bosta o áudio. Porra. Sou. Queria mais... O técnico de som lá do Rio de Janeiro. Filha da puta. Não sei o que ele fez, cara. Fiquei com raiva. Eu não queria postar. Eu postei porque eu achei que tava muito engraçado. Mas tem a legenda. Você pode ativar a legenda. Sim, sim. Eu vi. Irmão, mas da próxima vez não chega na casa dos outros falando mal, não. Tá bom? Da próxima vez. Só porque tu é grande. O Wellington é meu amigo, tá bom, irmão? O Wellington, tem como tu cortando uma frota na cara desse filho da puta? Não tô brincando, Maurício. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Que legal que você assiste. Beleza. O show do Milão. E tá gostando? Sim, bastante. Tá gostando? Qual foi o episódio que tu mais gostou? O Sargento, o último agora. O Sargento, o Sargento, que ganhou 500 pila. Que levou 500 pila. Tu gostou porque ele ganhou de mim, não é isso, né? Exato. Entendi, Maurício. Pensei que tu era meu amigo. Tu faz o que da vida, Maurício? Eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas? Caralho, eu não apostaria nisso. Pensei que tu, se tu dissesse que era engenharia ambiental, eu acreditaria. Tu tem uma cara de quem acampa. Tu tem uma cara de quem acampa. Eu fumo uma corrente nesse ano. É o quê? Tu fuma maconha. Tu fuma maconha? A gente tá conversando coisas diferentes, pô. Inclusive... Esse campus é o da Federal de São Bernardo. Mas o que que tu entendeu? São Tomé das Letras. Se a pessoa acampa, a pessoa fuma, né? Tem que ser. Tu sabe bolar um beck? Tu sabe bolar um beck? Não. Não? Não. Só fumam que te dão prontos. Tá pronto já. É isso. Souza Cruz. Souza Cruz. Vem pronto já. Tu veio com quem? Tu veio com quem? Minha namorada e meu cunhado. Tua namorada e o irmão dela. Irmão dela. Irmão dela. Minha cunhada que é a namorada dele. Não, não é não. Não é não. Se parentesca, não existe, não. Só vai até o irmão, pô. Tu tá inventando, né? Essa menina é porra nenhuma. Tu tá passando um bosta, tá, Maurício? Oxe, tem isso não, caralho. Tem isso não. Sim. Tem isso não. O cunhado é só o cara, pô. É meu cunhado e a namorada. Não, é o cunhado e a doida que o cunhado tá comendo. Foda-se ali, então. É, é. Foda-se. Foda-se. É, é uma vagabunda qualquer que meu cunhado tá comendo. Essa menina não vale nada, Maurício. Essa menina não é só brincar. Não. Ela é confeiteira. Ela é o quê? Confeiteira. Confeiteira. Essa aqui, tome no cu. Ela e o doce dela. Ela não é sua parente. Ela não é porra nenhuma. Por favor. A medula dela não é compatível. A menina dela não fez nada. Lu. Você não é nada dele. E tu quer mil reais pra quê? Pra sair daqui. Parar no bar. Calma. Que bebê. Pra tomar uma cervejinha hoje? Tomar uma cervejinha. Caralho, é muita cerveja, né? Vai bancar a confeiteira, né? Ela faz um doce bom? Ela faz um doce bom? Bom. Muito bom. Então tá bom. É isso. Eu prefiro picanha. Eu prefiro picanha. Eu tô falando que essa menina não vale nada. Olha aí. Uma salva de palmas pro Maurício. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu, Maurício. Caralho. Grandes informações. Deixa eu botar aqui no bolso. Tem quem chegar no vídeo agora, só que eu tenho dois pau. Eu não lembro o nome de todos, mas eu vou falando o que vem à cabeça. Então eu queria pedir pra vocês aplaudirem a pessoa que você mais gostou. Não aplaude todos, porque tu é uma vagabundinha safada que aplaude todo mundo. Mas só em quem tu gostou, que aí fica mais fácil pra poder a gente perceber a diferença. E não grita, não grita, só leque-leque. Ah, não tenho um dos braços. Então talvez não é pra tu participar desse momento. Depois de todo mundo aplaudir, se você quiser falar. Oh, não tenho um braço, meu voto é pra tal. Eu grito no final. Eu sou sem braço. Aí eu computo mais um. Vou botar mais um clap na minha cabeça. Você tá bem, né? Eu gostei muito do seu quarto. Achei foda. Tipo, tu matou um leão e tá com o dente dele, sabe? Você não quer uma pedra. Uma palma. Não, uma palma. Faça um barulho. Faça um barulho pra nossa engenheira ambiental que passeou entre os santos. Galera. Quero que vocês façam um barulho pra o nosso jogador de pôquer. Galera, não foi contigo. Galera, não foi contigo. Eu sou o bêbado das aulas. Falei pra tu. Vou te dar aula e tal. Agora a gente vai ter B1 e B2 ali. B1 e B2. B1 e B2. O nosso rei das frotas, o Vin Diesel do ABC. Faz barulho pro Elidon. Ele que cria parentes e quer um dinheirinho pra tomar uma cerveja daqui a pouco. Faça um barulho pra Maurício. Fiquei confuso. Irmão do pôquer, tu tem que descer. Mas... Vamos jogar lá no GG Pôquer. Depois eu pego o meu usuário. R.R. Marques. Com dois S's. É um caranguejo com um bigodezinho. Isso sou eu. Sou do Recife. Caranguejo e bigode. Junta aí. B1 e B2. B1 e B2. E maconheira aqui do Quartos. Tá barulho pro Quartos! É. Você foi uma querida. Eu adorei você. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. É Tainá, né? Tainá. Essa menina, qualquer dia ela vai fazer uma coisa grande. Vocês vão ver. Depois vocês vão olhar o ambiente e falar O ambiente tá foda. Isso aí foi Tainá. Tem o dedo da engenharia dela aqui. Vocês tinham votos de outras pessoas. Vocês tinham votado no... No pôquer. No menino do pôquer. Quase nada. Isso aí é bem interessante. O pôquer é um jogo maravilhoso. Vocês... Você joga pôquer? Você joga? Aí, porra. Então é o seguinte. Agora você vai mudar o seu voto. De quem você tinha votado antes. Não. Se você votar nele aqui, continua. Mas tu entendeu, porra. Das outras pessoas. Então, Vindigil do ABC! Parou? Maurício Parente Fake! Eu acho que foi o Maurício. Foi um prazer, meu irmão. Você é muito gente boa. Uma das pessoas mais fortes que eu já vi de perto. E aí, Maurício? Ficou? Cara, tapa forte, hein? Fica aí, ó. Bora, bora. Calma, calma. Olha aí. Que legal que você assiste todo o Senhor do Milão. Agora você tá aí, irmão. Tá vendo? Você vai ver que é de verdade. É a vinheta. É o quê? É a vinheta. Tu gosta da vinheta? Vinheta. Meu irmão, vou te falar que aquilo é tudo mentira. Eu boto tudo depois. Brincadeira. Tá aí, tá aí. Ô, Maurício. Manda. Você tá feliz, irmão? Sim. Você sabe como é que funciona o jogo? Sim. São sete perguntas. Dez, vinte, cinquenta... Vinte, cinquenta, cem, duzentos e cinquenta e quinhentos e mil. Toma. Toma. Tu tá cheio dos conhecimentos, né, Maurício? Eu gostei que tu veio com a canela de fora. Sim. Eu gosto de quem anda com a batata paisana. Que a pessoa tem confiança na vida. Queimada. O quê? Batata queimada. Tô batata tá queimada? Não entendi, não. Faça sandal a próxima vez na batata. Tô querendo um patrocínio. Eu sempre falo o nome de Marques pra ver se... Irmão, evita o contato com a minha placa. Eu sei que você não gosta. Ela tá se deteriorando com o tempo. Posso ir pra primeira pergunta, Maurício? Tá preparado? Sim. Valendo dez reais. Era isso que tu queria? Tô, eu posso ir lá. Você se sentiu incluído? Não, tá não. Você tá no game, cara. Você tá no game. Vamos lá, vamos lá. Depois do futebol, qual o esporte mais popular no Brasil? Letra A, atletismo. Letra B, basquete. Letra C, vôlei. Letra D, maratona de Netflix. Vou repetir? Sim. Pra você decorar as letras. Letra A, atletismo. B, basquete. C, vôlei. D, maratona de Netflix. Eu falei maratona, né? Maratona. Maratona do Netflix. Maratona do Netflix. No caso, é o seguinte. Dez reais é meio difícil tu usar agora, mas tu já tem ajuda. Se tu quiser, tu pode pular, que eu mudo a pergunta. Você pode pedir ajuda pra plateia, ou você pode eliminar duas alternativas. Ou você também pode parar agora, te dou um abraço, cada um volta pra casa. Ah, não, não. Já teve entretenimento? Ah, vamos seguir. O povo riu, o povo riu. Vamos seguir. Então, calma. Você vai responder? Não. Então, tá bom. Era pra ser a mais fácil essa? Rapaz, essa é a faixa. Presta atenção. Eu vou tentar te ajudar, Maurício. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Ó. Tenta lembrar assim na tua cabeça. Sim, sim, sim. Tirando o futebol, o que é que a galera mais assiste no Brasil? Na TV. Plateia, lembra de não ajudar, senão a gente vai ter que anular a resposta. A pergunta, no caso. O que é que tu lembra do povo mais assiste, além de futebol, no Brasil? Vôlei. Como? Vôlei. Vôlei? E quais são as alternativas que tem aí? Eu não tô vendo nem. Limpa tu. Letra A, atletismo, B, basquete, C, vôlei, T, maratona ou Netflix? Vôlei. Vôlei? Tem certeza? Sim. Letra C, vôlei. Sim. Você tem certeza? Sim. 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 Posso confirmar? Pode. Posso? Pode. Maurício, Maurício. Olha. Letra C, a resposta está correta. Viu? Você não pode se intimidar com a pergunta. Você tem que refletir no seu eu. Essa é a última vez que eu te ajudo, tá bom? Tá bom. A próxima pergunta, ela já vale o dobro. Sim, já é esbanjando. Ostentando. O quê? Ostentar. Se tu ganhar 250 contos, já dá pra tu tomar uma cerveja com o povo. Dá. Dá pra deixar até o carro aqui na frente de Uber pra casa. E nessa mesa aí? Aí vai tua, tua mulher, teu cunhado e a menina que tá com você. A gregada. É a cunhada. E aí tu vai pagar pra todo mundo? Sim, com certeza. Geral? Geral. 250 na caramba. Alta pá. 10% do garçom ainda. Tu paga o redéfico sempre? Sim. Não. Se eu for bem entendido, beleza. Se não for, tu... Não, não pode. Não tem pra quê. É. Vai ter garçom te xingando. Eu já fui garçom. Sim. Lá em Portugal. Eu não era bom, não. Eu não conseguia segurar a bandeja desse jeito, só. Ele segurava assim. Parecia o tempo todo que eu tava começando. Você tá começando? Eu tô trabalhando. Um ano. Valendo 20 reais. Isso aqui é? Muito fácil. Quais são os três itens mais comprados nos supermercados brasileiros? Letra A. Arroz, feijão e café. Letra B. Picanha, cerveja e linguiça. Letra C. Miojo, pipoca e salsicha. Letra D. O mé, o leitinho das crianças e o moide das mulheres. Letra A. Letra A. Tem certeza? Absoluta. Você tá muito firme. Sempre. Arroz, feijão e café. Letra A. Resposta está correta. Aí agora já começam as perguntas que eu chamo chateia bolso. Começar a mexer no bolso. Começa a me incomodar. Mas eu tô gostando de tu ainda, então ainda tá tranquilo. Você parece ser uma pessoa do bem. Você é do bem? Sim. Quando tu era mais novo, tu queria ser o quê? Trabalhar na... Pra marinha. O quê? Queria ir pra marinha. Tu queria ser marinheiro? Marinha. Tu queria ficar em alto mar durante muitos dias? Um monte de cara? Não necessariamente não. Qual era o teu sonho na marinha? Tu queria dar guerra? Tu queria conhecer o mundo? Tu queria jogar a âncora? Tu queria abraçar Jack? Viajar. 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 Pelo mundo. Sim. Você sabe nadar? Sim. Você já andou de barco? Já. Lancha? Alto mar. Sim. Fica enjoado? Não. Você tá pronto. Nascer marinheiro. Valendo cinquenta reais. Qual o primeiro nome do falecido ex-apresentador do programa Domingo Legal, responsável pelas primeiras ereções de muitos adultos da minha idade, com o famoso quadro Banheira do Gugu? Tu ficava excitado vendo Banheira do Gugu? Não. Tu olhou pra onde? Pra tua namorada. Pra tua namorada? Mas ela era tua namorada na época? Não. E ela vai ficar chateada com ereção retroativa? Acho que não, né? Besteira. É besteira? Besteira. Vai dar merda lá se tu comer a confeiteira. É, aí é problema na família chegar lá. E aí, esses doces que tão precisando de leite? E aí dá merda essas coisas. Essas coisas é que dão problema. Mas uma punheta com dezesseis anos? Caralho. Ela é gostosa na confeiteira? Ela é minha cunhada. Ela não é tua cunhada, né? Ela é minha cunhada. Ela não é tua cunhada. Esse parentesco não existe, porra. Tá bom. Ela é tua prima de sexto grau. Fala isso. Tá bom. Eu nem lembro da pergunta mais. Qual o nome do Gugu? Basicamente é isso. Gugu Liberato. Letra A, Augusto. Letra B, Gustavo. Letra C, Antônio. Letra D, Arnaldo. Qual o primeiro nome do falecido ex-apresentador do programa Domingo Legal? Letra A, Augusto. P, Gustavo. C, Antônio. D, Arnaldo. Augusto. Você tem certeza? Absoluta. Lembrando que você pode pular, você pode pedir ajuda pra plateia e você pode... Vivid, vivid. Eu tirei a ligação porque ninguém atendia. Ah, boa. E aí eu cansei de ser rejeitado. Faz sentido. É porque normalmente era tarde. Sim, sim. Quer ligar pra alguém? Não. Todo mundo que tá aqui, que tu já ama, né? Sim. E tua cunhada, Palsam? O irmão dela. O teu cunhado é gente boa? Gente boa. E a sogra? Muito. Muito? E o sogro? Bastante. Bastante? Já sai com eles? Sim. Já deu rolê só tu e o sogro? Não. Não? Não. Eu ia dar uma volta com ele. Imagina, tu e ele. Pra onde? Sei lá. Cheira loló. Não sei o que vocês fazem juntos. São Tomé das Letras. Em São Tomé das Letras. Não. Loló com o sogro não aconselho. Loló é uma droga sazonal. Só que eu vou usar em fevereiro no carnaval. Carnaval, isso. Augusto. Letra A. Você tem certeza? Sim. Lembrando que você tem três alternativas. Não, não vou precisar agora. Qual o primeiro nome? Letra A. Augusto. Eu tentei de todo jeito te avisar. Falei, tem dica? Tem dica, Maurício? Não, o nome dele é Antônio Augusto Moraes Liberato. Antônio. A plateia tá desolada. Tô puto. Tu tá puto? Tô puto. Cara, tu achou que ia ser fácil? Tu achou que ia ser fácil? Tu achou que ia ser fácil, né? Cara, que doideira. Porque quem erra cinquenta ganha dez reais. Eu falei, pô. Tu tem três ajudas. Por que tu tá indo? Ele tá chateado que ele errou. Tá cacete. Irmão, mas eu quero falar o seguinte. Com dez reais. Com dez reais. Dá uma long neck assim. Uma coca. Você dá pra sua mulher. Que é quem importa de verdade. Uma coca zero. Uma coca zero. Tem um gelo. Uma coca zero. Limões gelo. Tá bom. Então fechou. Passava de palmas pro Marício, meus amigos. Foi bom demais. Eu te adorei, meu amigo. Você é muito legal. Porra. Pô, tirou o lugar do B1. Ei, pô. Peraí. Calma, calma. Tem que vir pegar os dez reais. Ali, ó. Com aquela moça ali. Dez contos. Calma, irmão. Ô, 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 ô. Dá quinze pra ele. Ele tá chateado demais. Dá quinze pra ele. E encomenda uma porção de brigadeiro. Com a menina que a gente xingou. A vagabunda lá que namora com a irmã. Uma plateia maravilhosa, meus amigos. Muito obrigado. Voltem bem pra casa. Boa noite pra vocês. Termina agora mais um show do Milão. Infelizmente, o Maurício não foi mais longe. Eu tentei. Eu tentei. O pessoal fica falando, Rodrigo, tu não ajuda a pessoa. Eu ajudei. Eu falei três vezes, mas ele não foi pra frente. Eu queria que o Maurício tivesse ido mais. Mas eu tô esperando você no teatro pra vir tentar tirar meus mil reais. Vem pra cá assistir show do Milão ao vivo. Tchau.